Música Música Hey guys Olá, gente. Welcome back to my channel. Hoje eu estou convidindo a divulgação. Hoje eu estou convidindo a Likabali. Eu estou com muita informação. Você é convidado a Likabali? Você é muito a Likabali? Você é muito bom. Eu estou convidindo a divulgação Likabali. Agora eu estou convidindo a Likabali. Eu estou convidindo a nossa voz. Então, vamos começar a dar a vlog. E aí 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 hein na ten né né traita traita aí 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viu tudo só Agora vai ao dia de viva-se, Anishu Agora viva-se, 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 viva-se Viva-se, viva-se, viva-se Viu tudo só Ultimate view Visitar Vamos Viva-se, viva-se, é Viva-se, viva-se, viva. qualified Corte Vira-se As-so Oh! A foto é o seu gore! Não pode me ajudar! O seu gore! O seu gore! Já disse que havia muito, muito, eu não estou bem explodindo. Como um um grande fláter na liga. Ah! Muito grande! Muito grande! Boa! 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 Vamos lá! A gente olha aqui! O mundo está lá! Vamos lá! A foto é ação? Você tem um lugar a waterfall. Você tem um lugar a forma de ver se. Você tem um lugar a waterfall. Você tem um lugar a forma de ver se. Você tem um lugar a forma de ver se. o 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